Fala aí galera, olá a todos, francesa do Game, sendo mais um vídeo aí, ó, tamo de volta, Pokémon Go, né, nosso primeiro vídeo do ano, e eu estou devendo para vocês o resumo das horas do Oroforte do mês de dezembro, né, afinal, se eu tivesse começado os vídeos já na semana passada, seria na semana passada, mas tudo bem, estamos aqui com ele, né, vamos ver como que foi, né, os melhores momentos de jogada excelente dessa hora do Oroforte, e vamos explicar logo mais para vocês o resumão. Hora do Oroforte do Electabuzz, gente, nós vamos pegando um aqui, ó, vamos lá, agora, mais uma Hora do Oroforte, gente, assim, tem umas Hora do Oroforte que eu estou meio que recusando, tipo assim, Electabuzz Magma, gente, teve dia da comunidade no ano passado, ó, vocês vão ver aqui, ó, 2.131 doces, estou de boa, cara, de doce de Electabuzz, sabe assim, não precisa, mas tudo bem, gente, tá aí, registrado o jogado excelente, eu vou ficar sempre com o spawn que aparecer durante os eventos, gente, porque o que está spawnando por fora do evento, que é o Dratine, está muito mais interessante do que isso daqui, tá, gente, então, basicamente é isso, tá? Beleza, gente, Hora do Oroforte do Magma, vamos lá, deixa só registrado aí, ó, para vocês, pronto, jogada excelente, porque... É mais uma Hora, literalmente, do Oroforte que, já sabemos, né, se eu não quis fazer a do Electabuzz, essa daqui piorou, gente, mais um que eu não preciso de Hora do Oroforte, está bom demais, temos Pokémon mais interessantes para participar dessa Hora do Oroforte, tudo bem? Pegando só o spawnzinho que aparecer mesmo, e é isso, tá, gente, tá? Beleza. Hora do Oroforte do Snover, tá, gente, então vamos aqui, ó... Excelente, como sempre, né? Peguei recentemente, né, vocês estão vendo aqui embaixo, né, um Snover Shine, né, então, famílinha completa, o que é bem legal, né, se dizendo, né, e... Como eu acabei completando essa Família Shine, eu já deixei aí, para vocês, a jogada excelente, né, e... Com isso, ao mesmo tempo, né, eu só vou... eu tô sempre assim, né, ultimamente, né, gente, fazendo muito Hora do Oroforte com o que tá aparecendo, porque são Pokémon que já não tem, tipo assim, mais tanta importância, por exemplo, eu já tenho um Mega Abamasmo 50, então, nem do Oroforte eu tô precisando, Então, tá tudo muito bem equilibrado, né, então, vários Pokémon que a gente estão com status, o... o que eu até iria fazer, né, que... Vocês vão ver também no próximo vídeo, né, quer dizer, no próximo trechinho, é do Cubitch, só que, como a Niantic escolheu trocar para o Cubitch de lacinho e não o original, então, é mais uma que eu não irei fazer, eu até ia, se tivesse a opção de ser o Cubitch que pode evoluir, esse daí, para mim, não tem a menor importância, tá? Mas tá aí, duas jogadas excelentes bem registradas aí para vocês. Bem, gente, última Hora do Oroforte do ano, tudo bem? Vamos lá. Jogada excelente registrada. E nós vamos comentar um pouco sobre esse Cubitch, né? Eu já tô aproveitando aqui uns minutinhos antes, porque vai ser ele que vai aparecer, né? A ideia, né, quando saem os eventos do mês de dezembro, é que o Cubitch normal fosse o spawn dessa Hora do Oroforte. Aí a gente comentou que é o Cubitch de lacinho. Prontinho, gente, fizemos aí nossas Hora do Oroforte, gente, mas vamos entender uma questão, né, que... Vamos ver isso, complexo, né? Foi um dos, assim, pra mim, de Hora do Oroforte, para mim foi um dos piores meses, assim, disparado, assim, porque... Mas aí eu tento ver a questão daquele que não jogou no passado e daquele que jogou hoje, né? Que, por exemplo, Electabuzz e Magma, né, que foram os dois grandes destaques, né? Se vocês procurarem aqui no meu canal, vocês podem ver resumão do dia da comunidade, tanto do Electabuzz como do Magma. Tem tudo, tem sortudo, tem Shine, família completa, só que eu não tenho, já vou explicar aí para vocês daqui a pouco, tudo bem? Mas até Baby Magby, Baby Elekid, tem tudo, gente, porque foi dia da comunidade, né? Então, vocês podem pesquisar no meu canal, tanto, ó, eu tô aqui com o Electabuzz, vou colocar aqui pra você, ó, Magma. Pode ver, ó, tem Shine, ó, mostralinha evolutiva, ó, Magma Horta, é, Magby, ó, ó, tudo aqui, ó. Ó, o Magby Shine aqui, ó, beleza? Tudo. Ex-Nover, gente, que foi o nosso outro destaque, né, gente, né? Vocês perceberam que eu não fiz nenhuma Hora do Oroforte desse mês, assim, quando eu falo durante os vídeos, né? O que acontece, olha só, eu consegui, né, completar a família do Snover agora, né, já tem um segundo, então, e, inclusive, eu consegui mais doce e GG ainda, então, eu tô, ó, se eu quiser fazer um segundo Abomasno, eu levo 50, eu posso. Tudo bem? É, basicamente isso. E, Snover, quanto é que, quanto é que ficaria você, né, eu nem sei quanto é que fica um Snover se eu tralasse ele. Não chega nem a 1.500, então, não compensaria, né? Tipo assim. É, mas beleza, então foi isso, né? O nosso último destaque, gente, o Cubichu. Sabe aquela Hora do Oroforte que você queria muito fazer e aí vem a Niantic e estraga essa Hora do Oroforte? Foi o que aconteceu com o Cubichu. Porque, desde o início do mês, a Niantic havia anunciado que esse Cubichuzinho aqui, ó, seria o destaque. Aí, daqui a pouco, ela muda falando que esse daqui de florzinha, quer dizer, de lacinho, né, é o Cubichu da Hora do Destaque. O que acontece? Cubichu é um spawn raro nesse jogo, assim, porque ele é um Pokémon muito restrito a clima de gelo, que, por exemplo, aqui, principalmente no Brasil, você não vê nunca um clima de gelo. E a melhor época pra você fazer um Cubichu shine, assim, shine check, é no dezembro, que sempre tem os Pokémon de gelo spawnando com mais incidência pra fazer a temática de Natal. E o que acontece? O Cubichu, esse de lacinho, ele não evolui. Então, o Cubichu, né, ele era um que eu tava programado para ter a entrada sortuda, né, ia jogar eu junto com a minha conta secundária, e aí, cadê a opção? Ó, tá vendo? Evolui, ó. Cadê? Isso estragou demais. Então, pra mim, foi desnecessário, e que no ano que vem, não volte esse Cubichu de lacinho. Pelo amor de a seus, né, Niantic? Porque tem jogador que reclamou também porque não registrou ainda a evolução, porque, novamente, spawn raro, você fica muito limitado ao Cubichu, que praticamente durante o ano inteiro, ele raramente spawna, muito raro. Se você achar, assim, um jogo, um ali ou outro, ou talvez ele em raid de nível 1. Então, Niantic, toma cuidado com esse tipo de coisa, porque você estragou uma hora do Onoforte boa. O que acontece? Se você pegar um, o que aconteceu aqui comigo, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, shine e shine. Por sorte, gente, eu ainda não fiz a evolução, eu tenho um Cubichu normal que possa evoluir e completar a família. E quem não tem? Como é que completa essa família se o de laço não pode evoluir? Existe uma diferença, por exemplo, entre o Dead or Bird Shine e o Stuntler Shine, que apareceu no Norte de Natal, que eles não têm evolução, e tanto faz. E o Esfio, que ganhou uma versão que não evolui, porém vai ter Dia da Comunidade, e sem contar que ele é um Pokémon que spawna bastante, porque ele tem a tipagem Água. Então, ele não é um Pokémon muito restrito do gelo. Então, Niantic, você tem que saber revisar esse tipo de coisa, né? Mas vamos lá, né? É só mostrar quanto ficamos doce de Cubichu, ó, 1.372. O Snow eu já mostrei ali, né? É bastante, né? Os outros eu tenho muito, por causa do Dia da Comunidade, né? Então, ó, quase 3.000 doces já no Snow, né? Exagerado demais, né? Mas vamos agora para a nossa Pokédex, né, gente? Então, é o seguinte aqui, de como ficou, né? Os nossos destaques, né? Como eu não peguei muito, o que eu peguei só aumentou. O Electabuzz, aí, ó, 678, ó, Forma Shine. O Magma 651. E aqui, ó, vamos usar aqui pro Elekid, ó. Eu, como ele é Baby, eu ainda não tenho a entrada soltuda do Elekid. Mas temos uma boa quantidade, tudo bem? E o Electivire, ele já tem entrada soltuda com 13, ó. Versão Shine, só Alegria. Tudo bem? O Magma, mesma coisa, ó. Entrada soltuda, Shine. O Magby também não tem. Por ser Baby, é mais difícil de eu conseguir essas entradas soltudas. Mas tem Shine aí, tá bonitinho. E o Magmorta, temos aí com 12, certo? É basicamente isso. Descemos lá para Sinnoh, né? Onde temos o Snover, que é um Pokémon que eu já peguei bastante, ó. Já estamos com 684, bastante visto. A Família Shine. Ó, Abomasnou. Então, completamos a Família Shine deles. E temos eles todos soltudos, né? E descendo lá embaixo, né? Aqui, vou aproveitar que fica mais perto. Temos o Cub2, que pega 3, 3, 6. Não tem uma entrada soltuda, mas tem um Shine. E o Bert, que quando eu fizer aqueles vídeos de evolução em Shines, ele vai ganhar entrada soltudo. Quer dizer, Shine, né? Então, ficamos sem o Cub2 soltudo, graças. E o Bert, graças a você, né? Acho que obrigado por não ajudar nessa parte. Era um mês que eu já iria matar mais uma entrada soltuda, mas além de que tinha que estragar esse destaque, né? Pelo amor de Deus, né? Consegui, gente, alguns 100%, seja por troca, alguma coisa. E um deles foi o Deino, né? Deinozinho aí, ó, 100%. Maravilhoso, né? Pegamos um Espinda, né, gente? Nem eu acreditei, né? Um Espinda 100%, né? Não que eu vou fazer alguma coisa, mas é raro, gente, você conseguir um Espinda 100%, né? Com uma troca soltuda com o meu amigo. Eu fiz o Hashram 100%, o Shine. O Esfio, né? Eu vou nem comentar isso daqui. 100%, né? Só que ele não evolui, né? Então, aqui é um ponto onde a Anais que deveria revisar. Tipo assim, gente. O que acontece? Não fez o traje para toda a família Shine, para toda a família de Pokémon do evento. Aparece uma opção de evoluir, né? Muitas pessoas já comentaram isso. Se você evoluir, ele vai perder o traje. Você concorda? Sim, acabou, gente, o assunto. Mas ela complica, né? Darumaka. Eu já tinha um Darumaka normal. O de um nova de fogo, 100%. E agora eu consegui o de Galá também. E o Mr. Rime, que eu consegui 100%, né? Gratitamente, não precisa pagar no evento, ó. Parabéns aí, 100%. Maravilhoso. Eu fiquei muito satisfeito com esse daqui, ó. Muito bom. Beleza? Então, esses foram os 100% do mês. Em relação aos Shines do mês, gente, vamos lá com o seguinte, né? Exatamente o que aconteceu. Peguei mais um KTP, aí eu finalmente completei a família com o Metapod, que era o último que estava faltando, né? Aqui foi trocando com minha conta secundária, pra ver se vinha luck e não rolou, né? Blastoise, né? Que eu completei mais um aqui, né? Então, deu muito bom, né? Minha conta secundária pegou e eu consegui um outro, então saiu bom para os dois, né? O Zekron, que está destinado para alguém fazer uma espelhada, porque ele não é dos melhores, ó. Duas estrelas, né? Mas tudo bem. O Flaff, quer dizer, mais uma RIP que eu evolui para a Flaff, que também completa a família. Estava faltando só ela, né? Aí o Squirtuzinho, está faltando agora um Arturton, né? Para completar. Mais um Krogan, que chega de Krogan, com o Hashan, que eu falei, né? Que eu toquei com o meu amigo. Mais um Glamiao, né? Depois que a gente consegue, né? Aí vem tudo. Um Krogan Shining também, ó. Mais um, né? Que eu fiz remotamente, né? E também está destinado para uma espelhada, né? Assim dizendo, já que ele está aqui, ó. É duas estrelas, né? Então, o Snorunt, né? Que vai ficar para aqueles vídeos de evoluções, para evoluir para a Glale, né? Aí vem Cub2 de laço. Aí agora eu vou dar uma puladinha aqui, porque isso aqui é o dia da comunidade, né? Vamos subir um pouquinho, né? Sobe, sobe, sobe. E continuamos aqui, ó. Outro Cub2 de lacinho, que ninguém liga. Ah, esse aqui foi mais uma troca aleatória da comunidade secundária, tá? O Snorunt é que completa a família. Esse Natal foi bom. Darumaka, de Galá, né? Aí outro Snorunt, que esse aqui vai virar a Frozless, porque é um fêmea somente. O Snorunt fêmea que consegue virar a Frozless, tudo bem? E o Darumaka, de Galá, que vai completar a família também no vídeo especial. E por fim, o Ledba, no último dia do ano, ó. 31 de dezembro, o Ledba para finalizar o Shine do mês. E vamos agora com os sortudos do mês, né? Com a ajuda de troca, sortudas, né? Essa aqui foi uma troca especial mesmo que eu tinha com amigos aí, né? Então, Sigleaf, eu fiz ele. Aí eu consegui fazer a entrada do Mintino e do Tintino, que começaram a spawnar mais nessa temporada, né? Então voltou a spawnar. Só o Rock, finalmente, gente, o último... Assim, é um meio regional isso aqui, mas estava faltando ele dos regionais, né? O Aerodactric também, que é outro difícil demais. O Fino e o Iluminium, eu comecei a spawnar mais também durante essa temporada, então... Consegui fazer a entrada dele. Aí eu fiz, também, graças a um evento da Torre do Dragão, né? Eu ainda não tinha o Dratini, a família inteira. Então, o Dratini, Dragonair e Dragonite fizeram aí, né? O lançamento do Drogon já foi lançado, sortudo, aqui pra mim. Veio até mais um, ó. Um Dragonair, né? O Bynacro e o Barbera, que finalmente consegui. Esse aqui estava bem difícil, hein, de conseguir. Aí eu usei mais uma troca sortuda, né? Que, durante aquele evento onde o Mime Jr. foi lançado globalmente, eu usei uma das minhas contas secundárias. E assim que eu pegasse uma troca com ela, elas chocaram alguns, né? Mime Jr. Eu peguei uma delas, né? E fiz essa troca, né? A Jinx, né? Que já fazia tempo que eu estava tentando, né? Estava tentando, no caso, a Smolch. O Dano com os Uelos. Eu parei aqui porque, como sabemos, claramente vai ter um dia da comunidade dele no futuro. Então, deixa pra evoluir no futuro. Tudo bem? O Hashiron, 100%, como eu já mostrei. Uma de equipe aleatória, né? Que vem um ser sortudo. O Cryogonal, que também é um dos difíceis, né? E já mais uma troca sortuda que eu usei, né? Aqui para pegar esse, gente. Porque é muito difícil de você fazer um Arken sortudo junto com o Arkeops. Então, esse é hard demais, tá, gente? Então, eu tive que pegar uma troca sortuda mesmo para fazer essa entrada. Uma troca especial, quer dizer. Tudo bem? E já fizemos, já de cara, o Avalug, o Bergmach Avalug, já a Shine aí, ó. Basicamente, né? Quer dizer, Shine não. Já sortudo, né? E com mais uma troca aqui de um amigo meu, né? Ó, fizemos aí. Quando eles habilitaram a troca a 40km de distância. A Latias, que também eu ainda não tinha a entrada dela sortuda na Pokédex. Então, usei aí, né? Então, ficou sendo dessa forma, tá, gente? Então, vou só mostrar uns últimos resuminhos aqui, ó. Então, brilhante, ó. Ficou dessa forma, ó. Quem quiser dar uma olhada, é só pausar o vídeo aí, tá, gente? Fiquem à vontade. Ó. Eu tirei o Ledba de vista, né? Ele pegou aqui alguma coisa, né? Não sei o quê. Então, o Ledba estava como um dos vistos, né? Então, agora, eu tenho, né? Finalmente, o Ledba, né? Então, ficou assim, ó. Ó, bastante. Legal quando você desce aqui, ó. Que tal os três dragões, ó. Quer dizer, as três espadas e os três dragões de nova, ó. Tudo aí. Você tá faltando as forças da natureza que eu não consegui nenhum, cara. Pelo menos, né? Em relação aqui à nossa Pokédex sortuda. Já estamos com 614 de 700, eu acho, mais ou menos. Tipo, desconsiderando os míticos. Ou se não for isso, é um 698, né? Não tô lembrado o quanto que são, né? É, que não são considerados, só tudo mais. Eu acho que é um 698 pra baixo, né? Que, com a questão do Meltan, os outros míticos não podem serem trocados, né? Então, ó, tá aí, ó. Canto, ó, praticamente está semi-completa depois da entrada do Duratini, Jinx, né? Então, tá bem bonitinha, né? Nossa Pokédex tá indo bem, né? Ó, bonita. Coisa linda de se ver. Né? Tá bem legal, né? Eu tô me esforçando ao máximo que dá. Falta muitas ainda a entrada, mas... Quando o Alantique fala, ó, esse Pokémon vai começar a spawnar, bora atrás dele. Vamos em busca, né? Então, ó, o Arken, o Arkeops, o Titoga. Provavelmente faria a mesma coisa, tá, gente? Pra fazer a entrada dele. Já que ele não spawna... É quase igual ao Arken, gente. Bem difícil. Ó, e tá aí. Tudo bem? E mostrando novamente aqui para vocês, ó, todos, ó. Como eu mostrei. É, Galá. Eu já tenho aqui... Todos os três Pokémon que só estavam lá faltando o Mr. Rime. Do que foi lançado pela Night, que até agora já tá tudo aqui comigo. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso mês de dezembro. Se gostaram desse vídeo, já sabe, deixa seu like nele. Se inscreve no canal, deixa eu dar muito o comentário que vocês acharam. É... Semana que vem nós voltamos aí fazendo um resumão do Dia da Comunidade e do nosso Esfio. Tudo bem? Nosso primeiro dia na Comunidade e do ano. Tudo bem, então? Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.